Introdução A auriculoterapia é uma técnica da medicina tradicional chinesa reconhecidamente segura e eficaz, exercida utilizando a estimulação de pontos reflexos da orelha através de sementes, esferas metálicas ou agulhas filiformes que causam dano mínimo ao pavilhão auditivo. Esta prática terapêutica visa a promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como a prevenção de agravos e doenças.